Olá, é muito bom estar em sua companhia. E no programa de hoje conversaremos sobre nutrição. E vamos conhecer o projeto Balada da Saúde, que reeduca hábitos alimentares de jovens e adolescentes. Agora vamos a mais uma dica da Izumi para você. Você quer alimentação saudável com sabor, qualidade de vida e bem-estar? Então você precisa conhecer a iogurteira Izumi, um ótimo presente para o Dia das Mães. Para adquirir seu kit promocional Dia das Mães, basta entrar no site www.iogurteiraisumi.com.br. Iogurteira Izumi em casa é bom demais. E atenção mães preocupadas com a saúde da família. O tema de hoje é nutrição equilibrada. Vamos conferir? Melhorar a alimentação da família, principalmente dos filhos, é uma preocupação para muitas mães. O Ministério da Saúde divulgou um estudo apontando que os brasileiros estão se alimentando muito mal e, por consequência, estão se tornando obesos. Conversamos com especialistas em nutrição para saber como ter maior qualidade na alimentação dos seus filhos. O que nós recomendamos normalmente é que tenham uma média de 5 alimentações ao dia. O que significa 5 alimentações ao dia? A primeira alimentação da manhã, que é o café da manhã, ele é importante porque ele vai segurar você, você vai levantar, você passou 6, 8 até 10 horas dormindo, então você passou um processo sem alimentação. Como vai fazer um bom café da manhã? Primeiro, uma fruta, qualquer tipo de fruta. Segundo ponto, ou um iogurte, ou um copo de leite. Terceiro ponto, o pão. O pão é importante? É, porque ele é um carboidrato, ele tem que dar energia que você vai gastar no dia. Então, você reunindo esses fatores no café da manhã, você já vai estar com uma alimentação básica. O cálcio é um fator muito importante em todos os momentos do ser humano. Então, de que forma? O cálcio, ele serve para o bebê, para o fortalecimento dos ossos. Para a criança, para o crescimento. Para o adolescente, o fortalecimento, o crescimento também. O cálcio, ele tem uma variação desde o nascimento, desde a gestação, até a terceira idade, que é a geriatria. No caso da osteoporose. Hoje, nós encontramos algumas adolescentes já com osteoporose, ou osteopenia, já com seus 17, 18 anos. Porque tudo é feito levantamento, cientificamente, de todos os alimentos. Quando o iogurte está realmente amparado pela nutrição para o alimento de uma pessoa, é porque já houve um estudo, já foi comprovado a qualidade que o iogurte faz bem para a saúde e ele é introduzido dentro de uma alimentação de um ser humano. O projeto Balada da Saúde tem obtido grandes resultados nessa luta. Oficinas de horta e nutrição ajudam jovens e suas famílias a encontrarem um caminho para a saúde. Enquanto o adolescente está aguardando a sua consulta com o ginecologista ou com o pediatra, nós estamos trabalhando numa sala de espera com os adolescentes. Divide-se os grupos um pouco, fica com a psicologia, outro pouco vai para o naturólogo e outra equipe pega e vai para a oficina de nutrição. Mostramos que, por exemplo, o iogurte é muito importante por causa do cálcio no crescimento. A intenção da horta é trabalhar um pouco com educação em saúde e educação ambiental. Trabalhar as duas em conjunto. Então a gente trabalha um pouco de uma vivência com o meio ambiente e um pouco da fitoterapia, conscientizando como usar as plantas de maneira adequada, de maneira consciente e aprender a usar também na oficina de nutrição. Às vezes a gente compra as coisas no mercado e a gente não tem noção do tempo que leva para ser preparado, para ser cultivado. A gente tem uma desconexão com coisas que são super importantes. E a gente pensa, um alimento que é mais calórico, a gente vai pensar duas vezes antes de comer. É uma sementinha que nós estamos plantando, resgatando valores da alimentação saudável. A nossa maior riqueza é a saúde. Pense nisso na hora de presentear sua mãe. Que tal uma iogurteira Izumi? Para adquirir seu kit promocional Dia das Mães, basta entrar no site www.iogurteiraisumi.com.br. Ter atenção e cuidados com a alimentação é bem-estar. Esse é o foco desse espaço para você. Fique ligado no Izumi Bem-Estar e uma ótima semana. Se você ainda não tem a iogurteira Izumi na sua casa, então conheça um pouco mais navegando pelo site www.iogurteiraisumi.com.br. Visite nosso blog www.bemestaresumi.com.br. Até o próximo programa.